Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente viacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao serpão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Fondo de travão E depois dormem tranquilas No reino dos lagos No reino dos lagos Água dos igarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virado vem-se algodão Botas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tristes São lágrimas na inundação Águas que movem no rio São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam o rio Descubra